No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as janelas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra e ela flutuou sobre a superfície da terra. Em busca do tesouro sagrado. Religião Ciência Tradição Teologia Em busca do tesouro sagrado. O Antigo Testamento conta muitas histórias incríveis. Adão e Eva no Jardim do Éden, Moisés recebendo os dez mandamentos e Davi lutando contra Golias. Mas além do mito popular, há alguma prova histórica que sustente essas histórias? Seria o Antigo Testamento uma mera coleção de lendas extravagantes? Ou pelo contrário, foi inspirado por eventos reais? Eventos recriados para combinar com a fé religiosa de seus leitores? Eles queriam contar a história dos primórdios dos tempos. Sabiam que Abrão era de Ur, dos caldeus ao sul. Por isso usaram um pouco da história do mundo que conheciam. E a parte do mundo que melhor conheciam era a Mesopotâmia e o norte da Síria. Esse era o universo deles, mais ou menos. O grande dilúvio é uma das histórias mais extraordinárias e fabulosas do Antigo Testamento. Essa aventura, estrelando Noé e sua coleção de criaturas, fascina as crianças. E elas não são umas únicas. Noé é um dos mais antigos patriarcas bíblicos. E quando Deus decidiu dizimar a humanidade, que o estava desagradando, ele enviou o grande dilúvio. Porém, escolheu Noé para salvar aqueles que deviam sobreviver, junto com sua família, para recomeçar a vida. E, claro, ele colocou animais na sua arca, um macho e uma fêmea de cada espécie. É de admirar que Noé soubesse a diferença entre o penilongo macho e a fêmea. Mas, vamos pular esses detalhes incômodos e focar na história. Noé salvou a humanidade quando Deus decidiu limpar a face da terra. Mas por que a Bíblia fala de uma arca? Na Bíblia, existe a palavra teba, que tinha dois significados. Podia ser uma caixa ou um barco, algo nessa linha. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego no século III, a chamada Bíblia Septuaginta, essa palavra foi traduzida como arca, que significava caixa que flutua. Daí a palavra arca. Desde a invenção da chamada ciência racional, muitos pesquisadores têm investigado a autenticidade dessa história. Noé e sua arca realmente existiram? Houve realmente um grande dilúvio? Como para tantos outros mitos e lendas fantásticas, as provas científicas da existência da arca de Noé, do lugar onde ela pode estar, ou dos artefatos ligados à sua história, são muito poucas, na verdade. A partir do que sabemos das camadas geológicas, podemos sugerir que houve várias inundações devastadoras. A partir disso, podemos deduzir que alguém, quer se trate de Noé ou de Unapitim, como se registra em outras crônicas, realmente construiu um barco e sobreviveu com sua família e seus animais. Durante as últimas décadas, alguns cientistas tentaram encontrar vestígios desse desastre global. Com base em pistas geológicas, eles finalmente chegaram à conclusão de que essa passagem da Bíblia não passava de uma alegoria sobre o bem e o mal. Enquanto os maiores pesquisadores do mundo exploravam as profundezas do oceano, outros aventureiros partiram para a Turquia. Houve muitas expedições, algumas levadas por pessoas com mais recursos do que com bom senso, a quem o fervor religioso impelia a comprovar que o relato do dilúvio como está no Antigo Testamento era verídico e que exploraram a fundo as montanhas em redor do Ararat. E se vocês pesquisarem sobre esse assunto na internet, vão encontrar um, dez, cinquenta relatórios se reportando a tais expedições. Mas só o que parece que achamos até agora se resume a alguns misteriosos pedaços de madeira que cuidaram muito bem de não trazer para não submeterem a datações por carbono 14 e quando isso teria sido recomendado. Então, houve, sim, inúmeras tentativas de encontrar a arca, mas nenhuma conseguiu trazer provas conclusivas. Se ela estiver em algum lugar e se confiarmos nas indicações da Bíblia, então a arca está na fronteira entre a Turquia e o Irã. Ali é onde se ergue o Monte Ararat. Reconhece alguma coisa aqui? O que você reconhece? Afaste-se um pouquinho para que a gente veja esta figura aqui com a câmera. O que é isto aqui? Aqui é a arca de Noé. A arca de Noé. E este aqui é o Monte Ararat? É. E esta figura aqui? Nós vamos estar lá hoje. Monte Ararat? Isso. Ali é o Monte Ararat. E todas as igrejas da Armênia foram projetadas com a forma do Monte Ararat? É. Bom, amanhã nós vamos tomar o barco rumo a Istambul, da fronteira, e lá de Istambul nós vamos para o Monte Ararat. Entregado com essas questões, peguei um voo para a Turquia, sede do Império Otomano. O termo Montanhas do Ararat antes se referia a uma enorme cordilheira entre a Turquia e a Armênia. Atualmente, com a nova fronteira, é difícil calcular o tamanho exato dessa cordilheira. Seja como for, eu precisava começar de algum lugar. E por que não começar pelo ponto mais alto da região, o Monte Ararat? A história dessa montanha é realmente muito interessante. O próprio Monte Ararat está rodeado de vários outros montes de pedras que, se forem sobrevoados em condições de visibilidade, digamos, médias, podem levar você a gritar com o piloto, Ei, Jack, é a Arca de Noé! Mas até você pousar o avião e andar até lá, tudo vai parecer completamente diferente daquilo que vocês viram. Há um bom tempo, circulam estranhos boatos de que, embaixo do gelo permanente do Ararat, estão os vestígios de uma longa embarcação de madeira que alguns acreditam ser a lendária Arca de Noé. Foi no Monte Ararat. Pesquisas foram feitas naquela parte do mundo. Parece que encontraram vestígios de um barco, que deve mais ou menos datar da época do Grande Dilúvio. Tanto na Antiguidade, quanto na Idade Média, escritores falam da presença da Arca numa montanha na Armênia. O explorador italiano Marco Polo também mencionou que a Arca de Noé estava no topo do Monte Ararat. Esses boatos foram reforçados por uma série de incidentes que ocorreram na segunda parte do século XIX. Em busca do tesouro sagrado Tesouro sagrado Monte Ararat, Turquia De acordo com a história contada no Gênesis, após ficar à deriva durante meses, a Arca de Noé finalmente a portou nas montanhas do Ararat. Na Bíblia, é dito, nas montanhas do Ararat. E se ela diz nas montanhas, ela fala de toda uma região e não de uma montanha, de apenas uma montanha. Mas Ararat também é um determinado monte, é um sinal do que eles acreditam, é um sinal de uma região. Todas as montanhas estão ligadas ao Ararat. O que eu acho é que, se a Arca existe, devemos procurar em algum lugar ao redor desta montanha, e não apenas lá no topo. Em 2 de maio de 1883, toda a região ao redor do Monte Ararat foi abalada por um violento terremoto. Vilarejos inteiros foram destruídos, soterrados por pilhas de pedras e gelo. Após o desastre, o governo turco enviou um grupo de especialistas para a região. Enquanto escalava o Monte Ararat, os membros da comissão turca descobriram uma enorme estrutura de madeira que parecia um barco. E uma das extremidades estava 30 centímetros saliente em uma geleira. Foi aí então que, dada a estrutura do barco, de aparência muito antiga, houve indicações de que ali se encontrava a Arca de Noé. Os homens conseguiram passar por uma fenda e entrar no barco. Parece que existiam três grandes compartimentos ali, e o resto do espaço estava tomado por puro gelo. Seria lendária a Arca de Noé? Em 1887, um homem chamado John Joseph também alegou ter encontrado a Arca de Noé. O explorador liderava uma equipe que tentava encontrar a nascente do rio Elfrates. A Arca estava quase que totalmente visível. Apenas uma parte do meio ainda estava coberta de neve. Em 1908 e 1910, durante dois verões particularmente intensos, um jovem pastor da região, George Agopian, viajou com seu avô até onde a Arca estava. Segundo Agopian, foi o calor que liberou a Arca do Gelo que aprendia. Todo o teto da embarcação estava coberto por uma cornija apresentando vários orifícios. Em agosto de 1916, enquanto fazia um voo de reconhecimento no leste da Turquia, um piloto do exército russo, Vladimir Roskovitsky, observou a proa de um grande barco projetando-se de uma geleira. Parece que os soldados russos, além de localizar a Arca, também tiraram fotografias dela. Infelizmente, essas fotos, se é que existiram, desapareceram no caos da Revolução Bolchevique. Em junho de 1949, um avião espião U-2 do exército americano fotografou uma curiosa faixa escura no topo do Monte Ararate. Essas fotos, denominadas Anomalia no Ararate, só foram divulgadas nos anos 1970. Acontece que a tal anomalia não passava de uma formação rochosa que ficaria exposta. No início dos anos 50, um industrial francês chamado Fernand Navarra foi o próximo a escalar o Monte Sagrado. Navarra, um veterano do exército francês no Oriente Médio, tinha ouvido todo tipo de boatos envolvendo a Arca. Em 1952, juntamente com alpinistas locais, o explorador chegou ao topo, sem, no entanto, encontrar nenhuma prova da presença da Arca. Mas na volta, enquanto estava sozinho na geleira, ele avistou o contorno de uma longa estrutura de madeira se projetando através do gelo. Era o dia 17 de agosto de 1952. Em 1969, Navarra tentou uma última vez escalar o Ararate, o que não lhe trouxe melhores resultados. Cinco anos depois, o industrial publicou A Arca de Noé, eu a toquei. Com essa publicação de título bem otimista, Navarra pavimentou o caminho para inúmeras expedições. Sobretudo a do já falecido James Irving, um dos 12 astronautas americanos que caminharam na Lua durante a missão Apolo 15 e que sempre foi fascinado pelo mistério do Ararate. Nenhum desses esforços jamais captou qualquer prova da presença da Arca no Monte Ararate. Rendeu apenas uma bandeja de fotos, tão duvidosas quanto embaçadas. Uma recompensa mínima por tanto empenho. Mas e se a Arca não estiver no Monte Ararate, mais perto do Ararate? Existe uma teoria a qual muitos pesquisadores estão dando grande consideração. Uma das numerosas histórias sobre a localização da Arca fala dessa maravilhosa formação rochosa muito próxima do Ararate. A teoria que a acompanha pretende que a totalidade da Arca foi petrificada, que ela se transformou em pedra. Agora vamos refletir um pouco sobre todo o folclore. Todo o folclore que estamos acostumados a ler e que tenta explicar as coisas dizendo Oh, o que podemos ver nessa paisagem é alguma coisa que se transformou em pedra. No verão de 1959, um cartógrafo da OTAN, Capitão Ilandro Pinar, foi designado para tirar foto.